Música Pessoal, a gente está aqui com o Dentinho, né? O grande representante aqui do pessoal da Força e Ação Vai fazer esse show aqui em Parnaíba A gente está esperando muito ansioso para começar E a pergunta que o canal faz para ele é a seguinte Dentinho, a juventude aqui em Parnaíba, ela gosta muito de dar em moto Gosta muito desse esporte, né? E eu queria perguntar para você, né? Qual a sua dica? O que você fala para a juventude hoje em dia? O que é que eles... Para o crescimento do esporte aqui em Parnaíba? A minha dica é que eu acho que tem que estar sempre equipado, né? Com calçado fechado, luvas, capacete E praticar com cuidado, né? Para tomar cuidado para não machucar ninguém que esteja à volta É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí A equipe da Força e Ação Atenção, as obras exibidas nesse show são executadas por pilotos profissionais e confederados A equipe não conseguem Mais de 20 anos de experiência Chega pra cá Fome o roli Dentinho A equipe da Força e a Força e a Força e a Força e a Força E o dentinho final da pista Morap Ailde Chega para esquentar nossa noite Aqui na cidade de Parnaíba Aqui na cidade de Parnaíba Que está no Fioli Corro料 que lançou segundo João Pra esquentar nossa noite Vamos lá pro final da pista e fecha o patrocinador. Consórcio, volta. Agora, eu vou chamar você pra vir. Aqui eu vou a Sra. Pim de Silva. E na pista que eu chamo o lendário, o lendário de Tinho, com a frita ruim. CRF News! São 200 quilos na ponta dos dedos pra ele virar Isso mesmo, lá vem o leitinho, Caprichão jogou tudo pra cima A gente já nota o som ali no local de motor Onde nós chamamos de titular E na pista agora vem o nosso piloto e caramba aqui Ele vem de Honda XRE, 190 miligrados Então Capricha aqui, joga tudo pra cima E na pista agora vem o rascou um quilométrico É raspar churrasco no solo e a bala é pelas unidades As motos semelhantes de dentro e duas motos semelhantes de centro Onde eles irão em rota de colisão E se não desejar é tempo Eles são aqui de frente, se não se aceleram, se aceleram, se aceleram, se aceleram, se aceleram aqui, aceleram a mente, aceleram o leitinho Qualquer foda de tenista acontece aos 30 minhas Tem que ir bem no ar, gravamos de novo Acende aqui, acende isso aí, vai rentinho, vai rentinho As-se vizão lá na sua mãe Na pista agora tem vizinho, na pista em Sarenico, um piloto pôntico e um piloto mineiro, joga no piloto mineiro, entre eles a mais uma insana que vão receber mil, ele não está em imagens das linhas gerais, trocando em zaga, manda ali a bala para o landfute, atrasou pelo zaga, olha o meio em cima, tirou as duas mãos, colocou a casa nas costas, mandou morrer, faze balu, faze balu, faze balu, faze balu, manda ali, manda ali, manda ali, manda ali, manda ali, manda ali, Simbora Betinho, trocamente de classes, quem sabe sabe, é a mão que foi para o lado de baixo, ele jogou o piloto pôntico e manda ali, dole o tempo200 truando da poesia corretora? Vamos a plantar prata, ta diante, à bandeira do Brasil, quem é brasileiro é um sata o grito! É o projeto marcado e descarregando os albó Garone pra tirar tracete azul, O que vai ser resgatado é todo o estado Brasil Vai, vai, pega a mão aí, né? Vai no domingo, vai, 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 isso, 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 cara, vai Tá bom, chuta, vai, vai, sai, eu gostei na porta da Chuta Moss, Calegre, Fariá e Panaíla Fala Brasil, está aí, Vitor E aí, você gostou? Vai, sai da hora que eu perdi, vai Deu aquela jogadinha pra lá e pra cá e tirou Jogo de lado E o ventinho com a bandeira Consórcio Honda Honda, o maior consórcio do Brasil Consórcio Honda, o maior negócio do Brasil Consórcio Honda é fácil Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, torce aqui, eu solto, eu grito, olha lá Agora eu vou sair, você vai dar prioridade lá na roda Sem deixar a roda de esquerda tocar no sol, beleza? Tá bom aí? Respirou? Então vai, vai Quando executamos essa manobra dos Estados-queadura do Brasil O hipótese, sabe o quê? O ventinho anunciou um pouco de corretina Ele vai passar Entre os nossos dois quilômetros Que a resta E o verde A praia é fácil Nada fácil Somente Sobre a roda De beira Preparado aí, ventinho Quando quiser, pista liberada Vem pra balada E a menina vai se passar Ele é louco Eu acho que ele é louco Eu acho que ele é louco Para, para, para Para, para Eu chamei na base Vai vir pra cá e vai dizer que calma não Chegou e desviou A parede louco Não, que comecei o carro Abre o microfone Abre o microfone O dedinho voltando para a base O dedinho está bom assim? Está, né? Vamos passar de carro aqui Passar de caminhão De ônibus Tá, beleza? Pessoal, são vocês que mandam aqui Tá bom assim ou fecha? Tá bom assim ou fecha? Fecha aí Fecha Fecha E rola o carro Lá vem ele Lá vem o dedinho Lá vai ele R.L. Lavalha J.K. Thomas R.L. Lavalha Quem está aprendendo mais? Ela Ele As mulheres que deram Eu vou fecha Abre o microfone Para vocês aqui Olha Brincadeira Eu vou deixar o microfone aqui Eu vou botar o microfone aqui Eu vou botar o microfone aqui Segue esse homem aí! Rapaz! E da onde saiu esse vento grau? Dentro grau do motocicleto, rapaz! Abraxa aí, sai! Para, para, para! Segue esse homem, pelo amor de Deus! Sai! Sai desse corpo que eu te peguei! Sai! Saiu ele, tô com bebê, rapaz! O que foi? O que foi? Faz essas honras todas! Dá uma de piloto de motocross aqui! Sai dando grau! O que que é isso? Tá passando mal? Tira um óculos! O que que é isso? Vai mais restrito? É nosso garoto aqui! Essa brincadeira de força e ação! Vamos aplaudir! A R$50,00! E aí, eu sou Adnaldi! A R$50,00! Eu ouvi o A&M do Sud! Eu vou com a mão pela nossa! A R$55,00! É pra deixar gravado! A R$55,00! A R$55,00! É pra deixar gravado! A R$55,00! BOL! 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 A TENSA A CELERADA Vem comigo! Liga na celerada Segunda celerada Vem celerada Agora tá aqui pro jogue É pra fechar! Dá pra ele! NABARET! Sensacional! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá!